Bom, espaço aberto para a plateia, as considerações, temos uma lei. Bom, primeiro agradecer a Ricardo da Anel. Agradecer a oportunidade de ter apresentações de elevado nível. E é uma questão mais de reflexão e de oportunidade. Acho que eu dirigiria para o doutor Ariel, como representante do governo. Normalmente os governos, as instituições, que estão com a caneta da mão, elas fazem regras normalmente para os outros. Então, e aqui olhando também para nós, a Anel. De que forma, pelo pouco conhecimento que eu tenho do GRI, do próprio G4, mas ao menos a matriz de materialidade, poderia ser uma referência também para os órgãos de governo. Mesmo que eles não fizessem o seu relatório de sustentabilidade, mas algo que, uma vez se colocando para o mercado exigências, também fosse dado o exemplo por parte da instituição governamental, em, mesmo não sendo obrigatório, ter a sua referência, não para o mercado, mas para a sociedade. Então, é um comentário que eu gostaria de ouvir do senhor, e talvez depois também dos demais apresentadores, e, enfim, registrar meu contentamento de ter visto essas apresentações. Obrigado. Eu queria dizer que é oportuno, visto, eu tenho muitos anos de burocracia, sou de carreira, e posso dizer, e trabalhei muito entre planejamento, fazenda e presidência, e aprendi duas coisas. O governo faz muito pouco do que ele imputa responsabilidades a terceiros, e a segunda, e talvez a mais importante. Toda norma tem que ter associado a si o custo de transação. Não por nada, isso não é uma questão simplesmente de método, de boa prática, não. É que a gente tem que ver, para dentro da tomada de decisão, a estratégia que torna aquela norma, de fato, factível, no tempo que se espera que haja uma resposta positiva da sociedade em relação àquela norma. Isso, portanto, eu vivo isso, e já vivi muitos, não é? E eu penso que você tem toda a razão. Então, só para te situar, e muito rapidamente, o governo estabeleceu, via instrução normativa do Ministério do Planejamento, que toda organização tem que ter planos de logística sustentável. Só para situar. Nós temos cerca de 4 mil e tantas organizações, unidades descentralizadas e não, ou seja, são CGCs e tudo. E você não imagina, isso foi em 2010, até agora nós temos 87 PLS, não é? Publicados, portanto, muito pouco. E o segundo é que você levanta algo que é muito importante. As nossas organizações também deveriam fazer relatórios, não é? De sustentabilidade socioambiental. E eu acho que devemos caminhar para isso, sim. Então, nós fizemos um acerto com a GRI e, sobretudo, com a COPPE. Nós vamos começar a pensar, temos um sistema agora, não é? De capacitação do governo, pelo qual nós vamos fazer capacitação sobre o modelo GRI. E para quê? Para fazer uma adaptação evolutiva, tentando chegar ao G4, mas evolutiva. Até porque tem natureza, serviços são de natureza, às vezes, um pouco diferentes. Não são diferentes na essência, são diferentes no processo. Nós temos que chegar lá. E, portanto, essa é a nossa perspectiva. Dois vetores. Os planos de logística sustentáveis. Faz com que toda a organização pense em logística sustentável, suprimentos, etc. E aí também chegarmos aos relatórios, sim, para as nossas organizações. Eu quero fazer apenas um pequeno comentário. Dizer que, na perspectiva das empresas, em relação ao manual, as informações que se prestam a pedido da ANEL, nós vemos percebendo uma sensível evolução, principalmente nos últimos anos, desse manual. Naquele momento, que dizia, 2006, em que a gente tinha mais de 500 indicadores, realmente a gente tinha algumas que a gente não se convencia de que aquela informação processada traria um benefício efetivo, não só para a ANEL, mas para a própria companhia no processo de levantamento. Se quiser levantar, por exemplo, quantos peixes ficam na turbina de uma geradora, na medida que isso é conhecido como irrisório, é algo absolutamente residual, dava um trabalho danado e não trazia nenhum resultado prático, nenhum resultado que pudesse agregar conhecimento para a agência. Agora, o que a gente vem vindo, desde o ano passado, é um esforço da ANEL, no sentido de incorporar a esses relatórios, a percepção, a visão, o olhar de GRI, um olhar talvez mais articulado, com esse triple bottom line, saindo um pouco, também se impondo, essa avaliação de temas que são orientados pelo GRI. Então, acho que faz sentido dizer que há uma preocupação da agência na direção de se modernizar e de trazer presente informações que são importantes e que sejam posteriormente processadas, porque só a ANEL consegue ter o conjunto das informações para que isso tenha um resultado prático importante para a sociedade e para a própria gestão de governo. É um comentário apenas. Eu sou a Bianca, da equipe de comunicação e relações institucionais. Eu queria pedir licença para sair brevemente do tema dos relatórios, para aproveitar o tema do painel da mesa, que é aprimoramento regulatório. E aproveitando que a gente tem na mesa um representante do Ministério do Meio Ambiente, que é o senhor Ariel Pares, eu gostaria de já me desculpar por antecedência, porque eu imagino que o senhor não seja o responsável direto por essa questão, mas falar sobre licenciamento ambiental, que eu acho que hoje é um desafio compartilhado pela ANEL e pelo Ministério, e que dentro da questão de sustentabilidade hoje, eu acho que é um dos principais desafios da agência. Eu queria saber do senhor, a gente ouve muitos relatos, tanto das áreas técnicas relacionadas, quanto de responsáveis por PCHs, da demora na tramitação de processos de licenciamento. Queria saber, do lado do Ministério do Meio Ambiente, por que a gente tem esse problema tão grande de delonga dos prazos, e o que uma parceria entre a ANEL e o Ministério poderia fazer para diminuir esses prazos? É, está na ordem do dia, não é? E a ministra tem se manifestado, portanto eu me sinto muito à vontade, porque acompanho um pouco de perto isso. E, primeiro, a ministra sempre diz algo que espanta a todos, e a ela também, evidentemente, e ela é da área, porque ela vem do IBAMA e dessa área de licenciamento, não é? Não pode Belo Monte ter produzido, por um licenciamento, mais de 90 mil páginas. Isso não faz o menor sentido. Simplesmente não faz o menor sentido. Então, gente, há algo errado e seriamente errado. Então, vamos lá. A primeira questão que está em marcha é que os órgãos ambientais no Brasil, depois daquele, da lei complementar 140, tem tipologias que estão sendo definidas, e o decreto está hoje na presidência para definir quem faz o quê. Isso não estava claro e criava, evidentemente, algumas dificuldades. No área elétrica estava mais claro, mas em outras áreas é muito mais confuso. E o setor empresarial se vê, evidentemente, não é imerso nesse cipoal. A segunda é que nós estamos abrindo o portal de licenciamento, pelo qual todas as informações de um sistema de licenciamento, não é? Passam a estar disponíveis, não é ainda totalmente clearing, porque isso depende, você sabe que cada estado tem soberania sobre os seus processos, não é? Então, haja vista que isso é um processo regulatório. Em sistemas regulatórios, gente, não há cooperação. A cooperação, se há boa vontade, mas ela não é exigível por uma razão. Você, no sistema de regulação, cada um faz o que ele tem atribuição para fazer, e é soberano sobre essa atribuição. Mas, eu queria lhe dizer, e inclusive tranquilizar, o portal hoje não é, só não tem três estados e não por nada, porque esses três estados, que são estados menores, mas são três estados, não tem tudo digitalizado, só isso. Portanto, vai entrar no sistema quando isso tudo estiver digitalizado. Mas os outros demais, 24, estão já, não é? No portal, foi apresentado anteontem no Conama, e acredito que isso vai ser sim. Por que eu falo disso? Porque muitas das empresas, para produzir os seus materiais, podem aproveitar parte do conhecimento, incluso nos demais licenciamentos. Terceiro, nós temos que criar uma plataforma que está sendo pensada, uma plataforma, não é, geoposicionada, de informações que servem para o licenciamento. De tal modo, que o conhecimento sobre a biodiversidade, sobre os fatores de recursos naturais, no ITELAN, no qual se coloca, não é, como área de abrangência dos impactos potenciais do projeto em pauta, passam a ser de conhecimento global, e não do conhecimento específico da empresa que tem que contratar a consultora. O que eu quero dizer é isso? Esse terceiro ponto é acumulação de informações disponíveis para que todos possam proceder sob uma mesma base de informações que serviu para licenciar um projeto anterior. Isso reduz muito a litigância, não é, entre, evidentemente, empresa, e o órgão licenciador, etc. Quarto ponto, que me parece muito importante, e é o que está em discussão, é preciso separar do licenciamento ambiental, não é, esse licenciamento ambiental justo a posto, que, diga-se de passagem, acabou sendo assim, não estava na regra, mas acabou sendo, que você tem que passar pelo IFAM, tem que passar pelo Instituto, não é, pelo, perdão, pelo FUNAI, você tem que passar também pela área de quilombolas, e assim sucessivamente. E o que está acontecendo? Que o sistema de licenciamento se transformou num licenciamento social, além de ser ambiental. Nosso ponto de vista, ok, mas quem licencia é a área ambiental. Portanto, essa é a negociação que está em pauta nesse momento, isso é dito, inclusive, nos jornais, e é muito importante, sim, porque são interesses distintos, e o sistema e o modelo, no mundo inteiro, foi feito para ser um licenciamento de natureza ambiental, e não um licenciamento que, simultaneamente, não é, atende a outras áreas que são importantes, e, portanto, vão ser ouvidas, mas serão ouvidas, e não passam a ser restritivas, e não passam a ter poder de veto, tá bem? Então, esse é o que está em discussão, evidentemente, num formato que possa atender a todos, mas muda, eu garanto para você, substantivamente, o processo de licenciamento. E, por último, eu acho que o licenciamento, vocês sabem que todo mundo que trabalha com licenciamento, tem uma coisa chamada termo de referência. A maior parte dos processos não tem termos de referência ex-ante, são termos que se fazem na marcha de um projeto, que tem as suas complexidades, que cria, inevitavelmente, uma zona de, digamos assim, discricionariedade entre o empresário, ou os empresários, ou o projeto, e o órgão de licenciamento. Isso está em marcha, não é? Uma posição de produzir TRs para todas as áreas, pelo menos aquelas, evidentemente, de grandes projetos, que são sempre mais complexos de licenciar. E, por último, avaliação ambiental estratégica, que eu ainda sou um pouco cético, mas que a avaliação ambiental estratégica significa o seguinte, todo projeto, quando é apresentado para o governo, antes de ir para um plano plurianual, ou por um orçamento, ele passa por uma avaliação ambiental estratégica, que lhe confere certas peculiaridades de um selo verde, vamos chamar assim, não sei se é adequado, mas que permite que ele tenha um fast track, não é? No sistema de licenciamento, porque ele foi trabalhado, operado, o seu desenho, numa escala que não é ainda do projeto básico, e, portanto, mais barata, e com rápidas, digamos, mudanças no perfil do projeto, facilita a vida do empresário ou dos empreendedores. A mesa tem direito de fazer pergunta ou não? Temos mais uma agora. A apresentação da Eletropal, eu depreendi aí que tanto o programa de sustentabilidade, como o próprio relato, na sua estruturação temática, valoriza ali, são cinco temas prioritários, você tem lá o aspecto relativo à eficiência energética, a segurança, a criação de valor na cadeia, com fornecedores, e me causou essa espécie, quando você coloca lá, a inovação, junto com a excelência no atendimento. Na ANEL, nós temos, e estamos vivendo, uma preocupação muito grande com relação à qualidade, essa questão do atendimento, a qualidade do serviço. E temos uma atuação regulatória no programa de eficiência e no programa de pesquisa e desenvolvimento. São ações que, obviamente, têm uma conexão, mas são gerenciadas de maneira apartadas. E aí, eu perguntaria se, por trás dessa estruturação temática, me pareceu que vocês enxergaram uma vinculação forte entre inovação e a excelência no atendimento. Queria que você confirmasse essa minha percepção e tecesse mais considerações sobre se é uma vinculação mesmo. É assim, há uma percepção da companhia que os investimentos em inovação e tecnologia, contribuem significativamente para a melhoria da qualidade do serviço. É algo, talvez, óbvio, mas isso... A gente teve um turning point importante na companhia no dia 6 de junho de 2011. Eu entrei na companhia no dia 1 de fevereiro de 2012. E quando fui chamado para conversar a respeito da minha vinda e as diversas entrevistas, a todo momento se falava evento, 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 evento. Nunca se falava que houve um ciclone extra-tropical no dia 6 de junho de 2011 que arrastou mais de 400 árvores sobre a rede da companhia. O governador do estado pediu a cassação da nossa concessão. Nós tivemos áreas em que houve falta de energia por mais de quase quatro dias. Nós tivemos mais de 1.500 pedidos de entrevista. nós tivemos um entupimento completo e absoluto de todos os nossos canais de informação. Então, aquilo ali mostrou claramente a necessidade de uma mudança da companhia. A companhia sofreu, em 2002, os problemas brasileiros com relação ao racionamento de energia, mas sofreu também problemas nos Estados Unidos, problemas de credibilidade nas informações, que afetou significativamente a saúde financeira da companhia. Ela desenvolveu, então, uma grande qualidade na gestão financeira, na gestão e na implementação de processos, mas, eu diria que quase se esqueceu que existiam outros stakeholders importantes e que era fundamental essa interação. Esse dia 6 e 7 de junho de 2011 mostrou que era fundamental isso. O que a gente identificou? O que a gente precisava de ter? Nós nunca vamos ter um call center, é impossível ter um call center que atende situações limites como essa. Mas é possível você ter uma URA, um sistema de atendimento eletrônico, com a voz mais humanizada, é possível você ampliar em 10, 20, 30, 50 vezes a capacidade de comunicação por SMS da falta de energia, é possível você instalar religadores e seccionalizadores que reduzem significativamente a necessidade do deslocamento numa cidade como São Paulo, onde a mobilidade se dá, é impossível e que esses problemas se dão ao final da tarde, no momento em que você tem um rush, um tráfego parado, e essa conexão veio por isso. Quer dizer, como você melhorar o desempenho da sua atividade, aportando tecnologia, trazendo inovação, não só em equipamentos, mas também uma inovação que se dá até em algo que nós acabamos de ser reconhecidos com o prêmio especial do Gui Exame de Sustentabilidade, projeto AES de atender, que a postura é a forma de tratar as pessoas, é como receber uma informação, como processar a informação, quem é dentro do processo de uma informação da companhia responsável pelo início, pelo meio e pelo fim. A gente, seguidas vezes, percebe que a informação, ela passa a ter vários donos, e aí quem tem vários donos não tem dono nenhum. Então, a percepção da inovação agregada à gestão de clientes foi muito nessa direção. Nós estamos agora, eu não trouxe, porque seria impossível fazer isso em 15 ou 20 minutos, nós estamos agora com uma nova ação, muito na questão de educação para a sustentabilidade, dando um passo seguinte, importante, na incorporação da sustentabilidade em todos os nossos negócios. Nós, de alguma forma, a expressão não é perfeita, mas nós matamos a nossa plataforma de sustentabilidade para conseguir permear a sustentabilidade em todos os nossos negócios. Esse é um desejo de que isso não seja um cluster, um local único de onde se partem as preocupações, mas algo que esteja distribuído e arraigado na ação de cada um dos nossos colaboradores. Sem me alongar, eu queria colocar uma coisa importante, em 2012, nós fizemos uma segunda versão de algo que eu acho revolucionário no nosso setor, que é o chamado mapa de aprendizado. Nós treinamos todos os funcionários, todos os funcionários, a partir do presidente, o presidente tinha uma obrigação, o vice, o diretor, o gerente, dizendo, o que a empresa faz, quais são os valores, quais são os nossos stakeholders, quais são os nossos objetivos, isso é para as pessoas, quais são os nossos compromissos ambientais, qual é a nossa contribuição social. Num debate que eu tive na Berge, em dado momento, perguntava para a mineradora quantas pessoas tratavam de relações institucionais, quem são os porta-vozes que eles tinham dentro. E uma grande companhia de mineração disse que tinha 50, a de telefonia falou que tinha 150, e eu disse que eu tinha 7 mil. Quer dizer, transformar o agente, o nosso colaborador, em um porta-voz, e, para tanto, a gente tem permanentemente a informação fluida sendo passada pela alta direção e pela direção imediata de cada um. Quer dizer, a preocupação com o cliente hoje, ela está alinhada ao valor número um da companhia, que é a segurança. Então, ela tem que estar presente na nossa plataforma de sustentabilidade, agora ela tem que estar presente em todos os nossos negócios. Se me permitir, só para completar, a Electro também compartilha dessa visão, a gente também trabalha da mesma forma, e dentro do trabalho que a gente está, talvez um pouco mais no início, porque a Electro fez uma mudança recentemente, e até dentro da sustentabilidade, criando a própria gerência de sustentabilidade, que estava em etapas separadas, a gente tem um foco também na eficiência dos recursos, também na inovação de processos, olhando a empresa como um todo, e com foco no cliente, e a humanização, onde a gente tem trazido esse alinhamento. E o que a gente destaca, você comentou das verbas de P&D, eficiência, um outro trabalho que a Electro fez foi também fazer uma unificação dessas verbas. Eu trabalho, a mesma área que trabalha com a verba de P&D, trabalha com a verba de eficiência e trabalha com os incentivos fiscais, a modo que a gente consiga ter um único foco dentro da companhia, e aí olhando a sustentabilidade, trazendo as nossas causas, e sempre nesse tripé. E aí quando eu falo em inovação, eu não falo em inovação olhando só o setor ou só a parte técnica, a gente fala em inovação olhando todos os processos, visando o que traz retorno para o cliente, o que tem um custo, uma eficiência dos nossos custos, traz a gente como um benchmark para o setor. Então isso tem sido bem produtivo. Como eu disse, talvez um passo atrás da Eletropaula ainda, mas a gente está caminhando no mesmo sentido. Obrigada. 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 Bom, agradecemos aos participantes, aos nossos colaboradores, e convidamos o Dr. Hércio Brandão, que é superintendente de comunicações da ANEL, para a palavra final. Basicamente, não preciso nem subir, mas agradecer, nesse painel final, a presença dos palestrantes. Fica aqui o registro para vocês e para a direção lá da Eletro, lá da Eletropaulo, o Ariel ali, que transmita também lá no Ministério do Meio Ambiente, não só nesse painel, a participação no painel da manhã. E agradeço também a todos os que permaneceram aqui, como disse a Marcela aqui, firmes nesse interesse de um tema que, acredito eu, que teve hoje aqui na ANEL o marco inicial de internalização, preocupação. Temos, obviamente, um número razoável de servidores acompanhando aí na nossa intranet, acho que está na internet também. E vamos colocar, essa discussão, esse debate e, obviamente, as consequências dos encaminhamentos que foram colocados aqui como um desafio para a ANEL colaborar e se integrar nesse esforço aí de poder tornar a indústria de energia elétrica mais sustentável. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.